Bom, esse aqui é o vídeo 2 da modelagem do Big Z do Tadano do Onda. Então aqui eu peguei uma foto maior só pra poder ver melhor os detalhes. E aqui a gente vai começar, ó. Como eu tinha falado, a massa é dura, tá vendo? Bem dura. O que eu fiz? Aqui tem um tipo um forno que derrete a massa, ó. Tá, tem uma bandejinha aqui pra não sujar. Então, ó, eu corto essa massa, coloco aqui dentro. Você pode ver que é bem simples. O Edu da Dincley também vende esse forninho. Ou você pode pegar a massa, colocar numa bandeja de torta, de bolo e colocar no forno. Aqui é prático porque você pode regular do lado a intensidade da luz. E aí, ó, ó, vai ficar bem molinha. Aí é só ir colocando o personagem. Ó, fica bem, bem facinho de ir colocando. Ela vai esfriando, ela vai ficando dura. Mas aí depois com as ferramentas, né, ó. Tá? Você pega as ferramentas. Ó, ferramenta mais fininha. Aqui tá a máscara do Coringa ainda, tá? É o mesmo esquema, ó. O mesmo truque que a gente vai começar a modelar usando as ferramentinhas, ó. Tá? Mas, ó, corta os pedaços da massa, coloca no forninho ou no fogo de casa mesmo. Vai tirando e vai colocando. A próxima parte, ele já vai tá com o corpinho dele meio que pronto. E aí vai dar pra ver melhor, tá? Até mais.